O que é exigido de cada um de nós, como brasileiros, detentores do conhecimento? O que é exigido de nós, profissionais da área educacional, para atender a criança ateia? Será que nós, profissionais, sabemos de todas as formas de atendimento dessa criança? Será que eu reconheço quem é essa criança e sei das suas necessidades? Será que na sala de aula, os professores que atendem o meu filho, o meu sobrinho, o meu paciente, sabe o que fazer diante de comportamentos alterados, diante da dificuldade de comunicação, da dificuldade de interação dessa criança? E nós estamos buscando cada vez mais mecanismos de enfrentamento para estar atendendo a nossa criança autista. Trabalhar com a inclusão é um desafio. E o que significa isso tudo? Quando nós falamos de desafio, é atender a toda a diversidade do sujeito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL